O que é a paz do nosso Senhor? Bom dia, estamos chegando aí às 5 horas da manhã, né? E o dia está raiando aqui no sertão alagoano. Quero mandar um abraço especial a todos e todas, né? Mulheres e homens de Deus que estão acordando, levantando com a esperança que nesta quarta-feira será mais um dia de vitória, né? Vitórias e vitórias, porque a vitória maior é eu, você, estarmos aqui de pé para glorificar e agradecer a Deus por toda essa beleza de contemplação, esse dia que está amanhecendo aqui em Santana do Ipanema, no sertão alagoano. É, eu estou aqui no estúdio B da Cidade FM, né? De vez em quando eu estou fazendo algumas lives, alguns vídeos, ali no estúdio A. Hoje, eu estou no estúdio B, onde aqui nesse cantinho há 23 anos essa emissora está no ar, não com essa estrutura, né? Porque isso aqui tudo foi com o apoio da Meta. A Meta é a empresa proprietária do Facebook, proprietária do Instagram. Então, aos diretores da Meta, o nosso agradecimento pelo apoio, pelo incentivo para que a gente pudesse estar aqui ao vivo. Então, há anos que eu faço também esse horário. Por isso que eu digo que Deus fala comigo 12h30, 3h da manhã, eu estou desde as 12h20, né? Estudando a palavra, todos sabem que eu sou deficiente visual, nacional, cegueira total e agora em abril completo exatamente 8 anos, quando eu tinha meus 57 anos, né? Mas aí foi uma bênção, porque hoje eu fiz estudar mais uma vez, eu sou radialista, jornalista, publicitário, aí fui fazer ciências sociais. Sou cientista hoje e com especialização em sociologia. Mas o importante, tem uma teologia também, é que tenho movimentado aqui o meu trabalho, não desisti. Pensava que eu ia ser aquele velho, ficar lá na cadeira de balanço, deixando o tempo passar, vivendo da aposentadoria. Não, fui atrás. Continuar me capacitando. Terminei o livro agora com 400 páginas, que vou lançar em breve, vou pedir o apoio. Ah, vou fazer uma vaquinha aí, eu preciso pagar a gráfica. São livros que eu vou lançar esse ano, porque a mente turbinada que Deus me deu, graças a Deus, eu tenho hoje 500 mil palavras, 500 mil palavras para desenvolver as atividades. Eu acho que, somando tudo, eu estava fazendo as contas daqui para lá, daqui para cá, e descobri que chega a um milhão de palavras. Se você tiver a mente tranquila, saúde, bem, você com 65 anos para frente, como eu tenho, vai para um milhão de palavras, ok? Mas vamos lá. Hoje, a palavra de Deus está em Gênesis, no capítulo 39. É, eu busquei esse ensinamento do Senhor hoje, que é voltado para aqueles que estão em pecado, de adultério, estão dando aquelas saídinhas, estão olhando a mulher alheia, a mulher do patrão, a namorada do amigo, entendeu? Então, ou vice-versa, né? A mulher que está querendo, está paquerando, até está saindo com o marido da outra, aquele que está paquerando, aquela que está paquerando o rapaz da irmã, lá no trabalho, tem alguém que, de repente, essa pessoa está querendo, cobiçando a mulher alheia, mas essa palavra de hoje é exatamente para isso. O programa aqui, Acordando com Jesus, ele é voltado para as pessoas que estão com problemas, porque o remédio é Jesus. Então, não é que, se você está bem de vida, está bem casado, está tudo bem dos seus negócios, fica, vai dormir, acorda na hora de você ir trabalhar e que Deus continue dando sabedoria, saúde para você progredir. Compreendeu? Mas, enquanto isso, eu vou aqui aproveitar para dizer a todos aqueles que estão vivendo em pecado essa situação. E, quando acontece o contrário? Ei, você está no seu cantinho de trabalho, você está ali, está por lá, e, de repente, chega a mulher do patrão, chega, você é casado, está noivo, e começa a dar em cima de você. Que conselho você quer receber? Quando é o contrário, em vez de você ir procurar, você está sendo procurado, você está, alguém está ali querendo a todo custo acabar com a sua vida, porque o salário do pecado para quem vive do pecado é a destruição. Quando não morre, acontecem coisas seríssimas. Então, aí é aquele patrão que está dando em cima da empregada, é a empregada que está dando em cima do patrão, e tudo isso gera problemas. Mas, para que eu dê a solução para aqueles que estão vivendo nessa situação, o que eu programo aqui todos os dias de manhã, quem já acompanha há 23 anos aqui nesse horário, nós estamos hoje, pela primeira vez, transmitindo ao vivo aqui. Hoje, pela primeira vez, transmitindo ao vivo. Eu tenho esse sonho aqui que fosse transmitido. qual a solução? Ontem a gente falou sobre espinho na carne, que está aí nas minhas redes sociais, procura, nas quatro redes sociais você vai encontrar espinho na carne. E hoje, é exatamente essa questão. É adultério, a concupiscência da carne, pessoas que estão sendo traídas, sendo atraídas, tem sonho procurado, pessoas que estão sendo infernizadas na vida. E para isso, tudo tem solução. Se o problema é criado, ele vai voltar lá para o início e vai desaparecer. Tudo tem solução. É, não vamos aqui, não sei, como é que vai resolver essa situação? Não, 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 vamos terminar aqui o programa, eu vou repetir. Hoje, a solução é para quem está vivendo um caso escondido, de amor, querendo a mulher alheia, querendo a namorada alheia, querendo o marido alheio, querendo o namorado alheio, pessoas que estão sendo perseguidas a todo custo para manter um relacionamento. Eu queria que você parasse tudo e ouvisse essa história verdadeira, extraída de onde? Da Bíblia Sagrada. lá no primeiro livro, lá atrás, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo 39. Conta a história de um jovem de 17 anos para 18 anos. Você imagina, um jovem com 17 anos, a flor da idade, diz que é assim, os hormônios, está tudo ali se evoluindo em uma velocidade danada. é tanto que em vez de quando tem um namorozinho ali, acolá, com jovens de 17 anos, quando mesmo, espera, ainda está mochuda. Porque é a hora que o jovem está colocando para fora toda a sua força, a sua potência, o seu desejo. Isso também acontece com as mulheres. O desejo, o libido, a vontade, não é só do homem não, mas eu estou falando de jovens. eu vou falar em outro dia, hoje não vou entrar no assunto, sobre o celibato. Eu sou extremamente contra o celibato, entendeu? O homem tem que ser padre, coroinha, e não poder ter relacionamento nenhum, não poder casar, não poder casar. Agora mesmo morreu um padre, não foi? Um papa, e o papa não deixou ninguém. Os seus pais já tinham morrido, seus familiares, é como se ele não tivesse existido. O papa veio ao mundo, mas não existiu, morreu, pronto, morreu, acabou, não deixou parente nenhum, uma semente sequer. Você imagina a pessoa vir ao mundo e não deixar ninguém, um descendente, ninguém, acabou a família do papa todinha, acabou dele. Então, eu não sou a favor do celibato, eu acho que essa invenção da igreja anos depois, de que o padre não pode casar, que é isso, os pastores não casam todos, tem família, tem que constituir família. Agora, manda um jovem lá para o seminário, 14, 15, 16 anos, estudar no seminário para ser padre, na hora que ele está na flor da idade, com a potência, aí ele tem que colocar toda aquela sua vontade ir para lá, fica com um problema, os órgãos dele adoecem, que adoece mesmo, entendeu? Quando o homem tem que deixar, não colocar para fora o seu desejo, então, tem que ter o celibato, acabar com o celibato, o papa Francisco até já está pensando nisso, já está colocando, colocar mulheres na igreja para celebrar a missa, isso é importante, isso aí é importante, os leigos celebrando missas, os leigos casados, e aí, não tem problema, mas vamos voltar aqui à questão da nossa mensagem, que é aqueles que estão sendo, você que entrou agora, é aqueles que estão sendo perseguidos, que querendo a mulher alheia, aqueles que a mulher quer o cara a todo custo, infernizando a vida dele, ou vice-versa, e isso tudo só dá destruição, o que eu conheço de caso, de morte, por conta de ciúmes, o tal dos ciúmes que leva as pessoas a se matarem, matarem por causa de quê? De uma saídinha, de uma caída que a mulher dá, de uma caída que o homem dá, às vezes tem uma mulher tão bonita em casa, maravilhosa, cheirosa, dedicada, e vai pegar uma mulher que não tem zelo, mais feia do que a mulher que ele tem em casa, e vice-versa, a mulher tem um homem charmoso, bonito em casa, e de repente vai pegar qualquer malandro por aí, então, isso termina em desastre, porque se há uma união de verdade dentro da igreja, aí gera o pecado, e o pecado leva a quê? Aí o salário do pecado é a morte, mas vamos lá, vamos aqui, o que é importante para que a gente fale aqui dentro da palavra de Deus, existia um caso de um jovem com 17 anos chamado José, José, ele é filho de Jacó, mas os irmãos tinham ciúme danado dele, porque o pai, ele era o caçula, o pai ajeitava ele para lá, para cá, um dia fez uma, mandou fazer uma roupa bem bonita para ele, uma capa, deu a José, e isso os irmãos ficavam com raiva, chateados, porque tudo era para José, José para lá, José para cá, então os irmãos decidiram de dar um fim nessa aquela situação, até porque José tinha profetizado que tinha visto 11 estrelas se curvarem para ele, e essas 11 estrelas eram quem? Os seus irmãos, aí é que os irmãos ficaram com raiva, mas os irmãos resolveram pegar José, sem o pai saber, Jacó, e venderam como escravo, venderam como escravo, fizeram o buraco, jogaram ele dentro, tiraram a roupa para ele não sair de dentro, não tinha como ele sair, vinha uma caravana de povos que iam para o Egito, eles estavam em Israel, no Canaã, e aí esses povos, esses viajantes que estavam passando lá, escute bem essa história, é a história verdadeira, aqui na Bíblia Sagrada, a história de Deus, na prevenção de Deus, na mão dos perseguidos, e aí aqueles homens vêm lá para cá e vem aquela caravana, um monte de burro, carvalo, tudo, e aí disseram, vocês estão indo para onde? Vocês querem levar um escravo? A gente tem um escravo aqui, de ser obediente, e a gente não quer mais ele aqui não, e aí os caras deram o dinheiro, e eles levaram José, rapazinho, para o Egito, lá eles eram comerciantes, e eles foram e venderam José no meio da feira, na feira tinha muitos escravos para ser vendido, principalmente hebreus, e o povo do Egito comprava muitos hebreus também, mas vamos lá, gente, às vezes você está pensando em fazer o mal a uma pessoa, você não sabe que aquele mal que você está desejando a ela, Deus está do lado dela, e vai virar algo melhor do que você imaginava, às vezes você quer, achando que está ali, olhando para uma mulher ali, e se você tirar ela daquele marido, você vai dar uma condição de vida melhor a ela, você está muito enganado, você, ou vai prejudicar, tirar da mão, você não sabe, se Deus estiver com ela, nada vai acontecer de ruim com ela, mas vamos ao caso aqui, aí os irmãos pegaram, venderam José e foi lá para o Egito, foi lá para a feira, lá na feira, um homem, ligado ao faraó, ao rei, chamado Potifar, homem forte, Potifar, viu José assim, o sorriso dele, o jeitão dele forte, e disse, eu vou comprar ele, comprou ele, levou ele para casa, lá em casa, José disse, espera aí, eu estou em outro país, tive a oportunidade agora, do meu Deus, que eu sirvo, que José gostava de orar, toda noite ele orava, antes de dormir, antes de levantar, ele estava orando, eu vou fazer o melhor possível, para esse patrão, para crescer, e um dia mostrar, meus irmãos, que eles erraram, se eu ainda ver eles um dia, porque eles erraram, de ter me vendido, de ter tirado eu, da casa do meu pai, e aí ele começou, e ele trabalhava direito, arrumava a casa, arrumava as propriedades, a Bíblia diz que, as coisas começaram a dar certo, na casa de Potifar, é, começou a, tudo dar certo, melhorou as coisas, dentro da casa, o gado também, no campo, quando ele fala no campo, então esse é sinal, que o gado começou, a ter mais, uma vida melhor, ter uma situação melhor, para aqueles, aqueles animais, daí, escuta bem, que isso aqui é importante, para vocês tomarem conhecimento, é, nós, vemos aqui, dentro da palavra, que as coisas começaram a prosperar, prospera dali, prospera de cá, e, e, e a família, e os amigos, vendo, de que Potifar, estava, feliz, com, aquele rapaz, com o José ali, passado alguns dias, alguns meses, aí, vem a tentação, a mulher do Potifar, do patrão, começou a dar em cima, de José, botou o zóio em José, e disse, está menino bonito da fera, é, e, rolava para lá, brigava para cá, e a intenção dela, era, é, fazer com que, José, o que é que acontecesse com José, gente, é, as escondidas do rei, do rei, daquele homem, daquela liderança, lá do, do faraó, pudesse trair ele, e, e José ficar calado, e ela começou a dar em cima, e ele disse, essa desgraçada aí, está querendo alguma coisa aqui, mas, o Deus que eu sirvo, eu não vou fazer isso não, eu não vou, fazer essa, cair nessa tentação, de que essa mulher está tendo não, fazendo comigo, foi, passou, escute bem a história, é, e aí, talvez alguém esteja acontecendo isso no trabalho, num, num supermercado, num escritório, numa grande empresa, né, de, é, você, não querer de forma nenhuma, ser prejudicado dentro da empresa, e está sendo, a todo custo, é, buscado, né, por alguém, tanto faz o homem fazer isso, ou a mulher fazer também, e aquela mulher do pontifar, começou a dar em cima, e o rapaz corria, quando foi um dia, ela disse, peraí, mas não tem jeito não, eu, eu me ensino aqui para ele, faço tudo aqui, e ele não, peraí, eu vou aí agarrar ele, e aí agarrou ele, dentro de casa, soltavam os dois, e foi aquele trupé, e José querendo se sair de perto dela, ele usava uma roupa, e usava uma capa de empregado, de trabalhador, e ela, bota para cá, e quer que a todo custo, ele se solta, e ela arranca a capa, e ele não toma a capa, vai embora, ele sai correndo dentro de casa, quando ele sai correndo dentro de casa, ela disse, peraí, não vai ficar por medo não, porque senão, quem vai ficar como ruim, sou eu, não, eu vou fazer estampo, eu vou aqui, e gritar para o povo, vir aqui, para avisar meu marido, aí gritou, o tal do, o patrão pontifar, vem quando chegou lá, disse, que foi, olha aqui meus braços arranhados, e olha a capa aqui, ele tentou, esse hebreu aí, que você comprou, esse escravo aí, tentou me pegar aqui dentro de casa, e aí, o pontifar ficou muito triste, porque tinha dado o cargo, a confiança, ele era quem comprava as coisas para dentro de casa, era quem cuidava das coisas na propriedade, e disse, mas, mas José, você fazer um negócio desse, dentro da minha casa, querer pegar a minha esposa a pulso, foi, e José, por mais que ele fizesse qualquer argumento, jamais o pontifar, iria deixar de acreditar na mulher, para acreditar naquele rapaz, em vez de mandar, ele tinha dois caminhos, mandar matar José, que não matava, porque Deus estava com ele, o tentou, Deus viu, a honestidade de José, viu a sua preocupação, opa, quem está aí, chegando, pode sentar por aí, ficar à vontade, bom, aí, ele viu, aquele, aquela, aquele, jovem, não estava, para atrair, a, a, a vontade de Deus, quem é, por favor, ah, o grande Samuel, está aqui, o assessor, muito bem, ó, então, para você que está me acompanhando, por essa câmera aqui, agora, eu agradeço, entendeu, depois você dá um, né, assina o nosso canal, e o, o, o Potifar, aquele homem do faraó, mandou José para onde? Mandou para uma cadeia, a Bíblia diz, cadeia real, naquela época, não tinha cadeia não, ou, acaba de levar uma surra, ou morria, mas tinha uma cadeia real, que era só para prisioneiro do rei, que o rei tinha, uma cadeia, aonde ele iria, dar sentença, de morte, ou de vida, para aqueles que dessem a oportunidade, e José saiu daquela casa, saiu do conforto, das melhores comidas, da confiança, é, do Potifar, né, daquele homem, e agora está, ele iria para uma cela fria, é, longe de tudo, cuidado aqui, que eu estou com a câmera aqui, viu, menino, é, saiu, daquela, daquele conforto, para ir para uma cela, para a, a cadeia, da corte, meus amigos, para aquele, que o tema hoje, é quem anda, é, no adultério, ou quem anda querendo, é, procurando, é, mulher alheia, namorada alheia, você vai sair do, conforto que você tem, na sua casa, no seu lar, com a sua família, está em paz, com a sua vida, para ir para um processo, você pode morrer, você pode, amanhã acontecer algo, muito grave com você, se você der voz ao, ó, Satanás, vai lá, ele é fácil, ele é fácil, dá para sair, ninguém vai ver, cuidado, não, 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 porque isso aí, vai prejudicar, para o resto da vida, mas José, era um caso diferente, Deus, era um rapaz, que vivia ali, direto, né, em devoção a Deus, em oração, pedindo a confiança, dizendo, Deus, o senhor sabe, senhor dos exércitos, eu, eu não fiz nada, contra aquela mulher, nunca tive desejo, no meu coração, da mulher do meu patrão, e hoje eu estou aqui, na cadeia, em pouco tempo, naquela cadeia, Deus tocou, no carcereiro, no chefe da cadeia, e, passou a dar confiança a José, José passou a coordenar a cadeia, José cuidava dos alimentos, cuidava da limpeza, dava ordem lá dentro, aos outros presos, porque ele passou a ter a confiança, do carcereiro, você pode amanhã, entrar numa situação muito difícil, você pode amanhã, estar passando uma dificuldade, mas vai ser dentro da dificuldade, dentro da situação difícil, que você vai passar, é que Deus vai estar com você, agindo com você, então você tem que crer, você tem que acreditar, que o Deus que nós servimos, é o Deus da exatidão, é o Deus do compromisso, é o Deus que vela por nós, o tempo todo, quando ele coloca seus olhos ali, diante de nós, para que a gente consiga, se livrar, e ser abençoado, na desgraça, mas você pode estar dizendo, mas evangelista, repórter, cientista, você acredita que, a pessoa é abençoada, dentro do calabouço, dentro do calabouço, você é, abençoado, você está compreendendo, e aí, o que foi que aconteceu, pouco tempo depois, a Bíblia Sagrada diz, que José, deu a revelação, ao faraó do Egito, e, terminou sendo, saindo daquela prisão, e sendo, governador do Egito, anos depois, lá você pode ler, em Gênesis 40, 43, você vai ver, a seca que assolou, naquela região, e, José já estava, como governador, e, terminou, os irmãos, vindo buscar, sementes, alimentos, no Egito, e, houve o encontro, dele, com os irmãos, e depois, com o pai, Jacó, mas, a mensagem de hoje, ela tem alguma coisa, a ver com as nossas vidas? claro que tem, é aquilo tudo, que eu falei, aqui no início, esse programa aqui, que sempre acontece, de 5 às 6 da manhã, e que eu chego aqui, 4, 4 e 6, já estou aqui, nesse estúdio, é, todos os dias, é, tem, uma responsabilidade, muito grande, você pode, um dia que não estiver, no Instagram, você pode acompanhar, pelo Raidonet, o aplicativo do Raidonet, seu celular, você vai me ouvir, você coloca, lá, Raidonet, vai no estado de Alagoas, Santana do Ipanema, no sertão, aí você vai, encontrar, Cidade FM, você clica, e vai, nos acompanhar, Cidade FM, então hoje aqui, a TV Cidade, que tem o apoio, né, da Meta, que é dona do Instagram, do Facebook, nós agradecemos, é, está nos dando esse privilégio, de ir ao vivo, aqui no Estúdio B, porque tem outro estúdio, lá, ali na frente, onde tem câmeras, ultramodernas, mas, como esse horário, tem poucos operadores, eu estou fazendo aqui, no meu cantinho, aqui, das mensagens de ar, então, esse programa, ele é voltado, para quem está vivendo um momento doentio, quem está vivendo um momento, de sofrimento, porque, talvez tenha, esteja, no erro, pecando, fazendo coisas, que não devia, com o marido alheio, ou o cara, com a mulher alheia, entendeu, as escondidas, e está querendo sair, ou continuar, e, sabe, que pode haver uma desgraça, e a gente tem noticiado, aí, muito, esses problemas, do que o ciúme dá, né, tem, tem, o feminicídio, está muito alto, exatamente, por conta disso, aí, você, de repente, ligou aí, o seu celular, está no Instagram, está nos acompanhando, né, depois, nos, né, nos siga, nas redes sociais, Fernando Valões, mente turbinada, está com um problema desse, ou no trabalho, ou em casa, ou na empresa, ou em qualquer lugar, de algo que não devia estar acontecendo, e você está fazendo, está, está arrependida, ou está arrependido, qual é a saída, agora, a responsabilidade, aqui, é o horário, para aqueles que estão doentes, e o remédio, nós temos, o remédio, nós temos aqui, eu dou em palavras, e ele dá em bênçãos, que é, nosso, Senhor Jesus Cristo, bom, o que é que tem que fazer, você está dentro de uma empresa, aí, tem a mulher do patrão, está dando, está dando olho em você, você vai para ali, ela chega, dá uma piadinha, eita, que perfume, cheiroso, eita, como a roupa, a roupa só dá nele, quem tem um corpo dele, começa a ter essas insinuações, e vice-versa e o homem também, eita, perfume gostoso, que perfume é esse, mentira, não quer nem saber de marca de perfume, ó, é, cada vez mais perfeita, pena que é a mulher do patrão, pena que é a filha do patrão, o cara casado, noivo, aí começa a acontecer isso, eu quero aproveitar esse momento, eu quero aproveitar esse momento, para dizer a você, que está, é, nessa situação, que você tem que, qual caminho? Sair, essa, saia desse trabalho, vá, procurar outro trabalho, para que você não venha ter a sua vida, prejudicada, você está compreendendo? Deixe, esse trabalho de lado, procure, outros, meios, que você vai encontrar, para que você tenha, uma paz espiritual amanhã, né, você se lembra que, é, que aconteceu com José, José correu, mesmo ele deixando a capa dele, como prova, mas ele correu, ele foi embora, ele saiu, daquela situação, ele deixou, aquele momento, ah, mas, é um emprego tão bom, mas, vai haver problema amanhã, então, é melhor, antes que aconteça alguma coisa, você, caia fora, é, peça orientação a Deus, Deus, eu vou sair, me ajuda, me abre as portas de outro trabalho, mas eu quero viver, bem comigo, e eu vou sair disso aqui agora, essa, essa é a solução, que a gente tem, e fique certo uma coisa, você vai arrumar, um trabalho, pode, pode até não ser, o tanto quanto você quer, mas, passou o helicóptero aqui agora, estamos ao vivo, deve estar em alguma operação, né, geralmente as operações acontecem, antes de seis horas, e os helicópteros aqui, já estão, é, procurando, alguém, ou se não, pode ter sido o helicóptero, até do, do SAMU também, eu não sei, então, eu, eu acho que vocês ouviram o barulhozinho, né, passou aqui bem, em cima aqui do prédio, aqui dos estúdios da, da Rádio Cidade, o que, a luz da verdade, a gente coloca, é exatamente isso, procurando, procure, deixar, esse, caminho, esse local, agora, peça, a, a Deus, que você está fugindo, dessa situação, mas, creia, que, crê, que a Ele, lhe dará um outro, igual, o tanto melhor, quanto aquele, mas, quer, viver e bem com a sua família, com a sua consciência, e sem prejudicar ninguém, se quiser se prejudicar, quem quiser se prejudicar, que procure outro ou outra, e vá se prejudicar mais, com você não, então, leia, a Bíblia Sagrada Gênesis, no capítulo 39, tem essa história linda, desde, quando José foi vendido, pelos irmãos, até, a, a vitória, que ele deu, quando ele socorreu, os próprios irmãos, que venderam ele, os próprios irmãos, que venderam ele, quando a gente está, em Cristo, junto a Deus, tudo, é possível, a gente enfrentar, é, haverá problemas, na caminhada de José, ele enfrentou, né, a inveja dos irmãos, ele enfrentou, é, o desprezo, de tirar ele de casa, de ele ser vendido, como escravo, José, é, foi para, a prisão, não foi? Foi, entendeu? Deixou o conforto do trabalho, mas, Deus lhe deu vitória, como vai dar, você, 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 hoje e sempre, ok? Então, está aí, a, deixa eu mostrar a você, que nós estamos ao vivo, aqui, no setão, cinco e trinta e dois, está aqui o helicóptero, está vendo a operação, vai haver, né, ou está vendo operações, ou vai haver, aqui no setão, geralmente, a gente sabe que as operações acontecem, a partir das seis horas, né, já são, é, o tempo, é, de tudo isso acontecer, ok? Então, eu espero que essa mensagem, hoje, aqui ao vivo, tenha, é, dado, assim, um conhecimento, que você possa amanhã, é, orientar outras pessoas, e, nesse mesmo horário, amanhã, se Deus quiser, eu vou estar, trazendo, mais uma mensagem, mais um momento, o meu ouvido, da palavra de Deus, ok? Fiquem todos, com, a paz, a esperança, a harmonia, e digo aqui, a Jesus Cristo, que está no meio de nós, Ele está aí, não, onde você está, Jesus Cristo está na sua casa, está no seu trabalho, está no seu táxi, está onde você, você busque, Ele diz que, quando dois ou mais, pessoas estiverem falando o meu nome, estarei no meio de vós, então, se dois ou mais, eu estou aqui, você está me ouvindo, está, compartilhando a palavra, é sinal de que Ele está aqui, e que nesta quarta-feira, possa ser uma quarta-feira, de mais vitória, na vida de vocês, reflita bem, o que está acontecendo, amanhã, logo cedinho, a partir das cinco horas, nós estamos, na live ao vivo, e com certeza, trazendo também, outras informações, no decorrer do dia, hoje, nós vamos, mais tarde, acredito que, durante o dia, eu vou mostrar, o poder, de algumas organizações, criminosas, que agem na capital, em cidades, que estão agora agindo na Amazônia, lá nos minérios, na exploração de minérios, de ouro, de prata, procurando destruir as árvores, e nós vamos também, um outro tema, é de que, no ano, 2100, se continuar, essa poluição, aí, de destruição, da camada de ozônio, se continuar, o homem, poluindo, a natureza, vai haver, um aumento, de graus, nós vamos passar, até 2050, a dois, a dois e meio, graus, na terra, é muito alto, entendeu, o sol, alcançar aqui, a todos nós, com dois graus, e dizem, nós, meus colegas cientistas, que no ano de 2100, poderemos, a terra estar com 4 graus, 4 graus, mas isso é um tema, que você vai ouvir, dentro do nosso, nosso canal, assine, e, com 4 graus, ó, não vai ninguém resistir, na terra, não, não, poucos, aguentarão resistir, com um aumento, de 4 graus, na natureza, ok, que Deus abençoe, poderosamente, aos meus, rádio ouvintes, a quem está acompanhando aqui, pela 87,9, essa rádio tem 23 anos no ar, você pode acompanhar, no Rádio Net, aqui de Santana, do Ipanema, e, com muitos louvores, e, e a palavra de Deus, jornalismo, transmissão expositiva, campeonatos, alagoano, carioca, paulista, série A, série B, Copa, né, libertadores, tudo, tudo, é, é transmitido aqui, por essa emissora, e muito mais, a palavra, de Deus, obrigado, obrigado meu pai, pela, rica oportunidade, nesse dia de hoje. Tchau. 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 Tchau.